Quase nos perdemos. Tem um fácil acesso para a faixa, mas veio um senhor falar que é estrada particular. Não tem como não reconhecer. Pode tirar uma foto fantasia hoje. Isso aqui? Não, não sei. Então vamos para mais uma. Uma viagem, está tudo engarpado já. Pronto para nós ir? Engarpado. De baixa. Quase tudo engarpado. Está aí engarpado, é essa a palavra. Nós vamos ir, né? Não sei que lugar, hein? Para onde será que é? Para onde será, vamos ver nos próximos capítulos. Bom dia. Já acordamos, mal dormimos. Mostra a hora aí. Eu acho que vai ser de perto ou de novo? Treze, quase treze e meia. Vamos ter que sair. Está tudo preparado. Vai ter que ser essa hora para tentar fazer render hoje, que é a pior parte. Hoje é só subida. Na verdade, subida, descida, subida, descida. Tem muita subida. Mas vai ter muito esses intervalos até nós ficarmos na serra mesmo. Não é? Então vamos lá que vai ser puxado hoje. Vamos lá. A placa já diz tudo. Ingrid. A frente. E olha a inclinação do carro. So, vamos lá. OK, bees pассa, né? Ah, nós vamos lá? Sim. Denhos esperantes? A mitigação. Ahnou? Sim. Ovo subidinho, quase amanhecendo no fogo. Ovo subidinho, quase amanhecendo. Ovo subidinho, quase amanhecendo. Põe subida nisso. Nossa! Chega até lá. E lá tem uma curva, daí chega em linha nova. Chegamos em linha nova. Agora vamos comer alguma coisa, né? A barriga está roncando há um tempo já. E o Fô vai dar um milhão, eu tenho que cuidar ela aqui na estrada. Sol, né Fô? Lá. Agora seria bom ficar sentado sozinho. É, se pudesse ficar um pouquinho sentado. Não temos todo o tempo do mundo por enquanto. Tempo contado. Como é que tem uma descidona? Agora vai ter uma descidona. É uma descidona, uso de freio e motor. Qualquer um pouco mais de truque. Que coisa que eu vou fazer. Seguro um pouco mais de truque. Pouca! Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou de acontecer, né? Foi, foi, a ambulância foi, não foi? Foi. Acabamos de ouvir a ambulância e dava pra ver que ela tinha parado perto. Vamos ter que passar por ali, né? Eu vou esperar, não sei, que ele vai sair melhor. Eu acho. Vamos passar ali do lado. Vamos tentar não atrapalhar, mas... Vai ser uma situação mais difícil depois do lugar do marido. O que é que ele vai sair? Mas, ó... Onde está, ó... Onde está. Os deus montaniros na porta do marido na porta do marido. É isso. Tem que ir ao bairro. É isso. Conta por lá, ó... Vamos passar ali, cara. Muita é uma iguja diferente? É, vamos lá,ísimo. Vamos lá, cara? Vamos lá, cara. Nós vamos lá. não sei com qual moto foi nenhuma que tá quebrado tu viu a moto eu também não mas uma mulher tava indignada eu acho que uma moto o cara deve ter cortado a frente batida atrás aí deve ter quebrado deve ter quebrado o carro dela mulher tava indignada falando que o cara que caiu que vai ter que pagar mas sim tem muita moto e esportiva e os cara vem para como se tivesse uma pista foi aqui ó agora que nós andamos alguns metros aqui na aqui na história assim agora que nós andamos alguns metros aqui nós conseguimos ver a estrada que nós tava que era depois daqueles alfaces ali a plantação nós ia passar aqui ó só do lado aqui do lado dessa casa e chegar aqui na faixa mas não a gente não podia porque é particular não faz sentido nenhum e o cara é que tá trabalhando lá provavelmente o que falou com o nosso E aí 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 No interior lá Isso lá no interior De bike também? De bike No tá Este tá que legal, gente o que nós passamos, a minha truma passou nós e disse aquela turma que a gente encontrou lá em Monti não tem como não reconhecê-la E aí eu lembro, vou tirar uma complain London Dá uma ligação E aí as são câestras お pau Aै táito Eu vou tomar uma volta antes A gente queria chegar até São Chico hoje, mas não sei se vai dar, nós pegamos uns caminhos ali, meio... Ah, interior, então foi por não andar na faixa mesmo, sabe? Nós optamos por não andar tanto na faixa, esse aqui era pra ser... É, a gente não gosta muito de andar assim. Só que não era pra ser tão... Tem que ir pro dentro pra lá então. É, vamos andar. Só que ali embaixo a gente pegou uns morrões assim. É demais. Que nos matou. E picar da carreta já. Sim, foi, depois dali. Dá uma vez curta, mas vem bastante altimetria. Mas vamos ver se dá, se não dá e pronto. Vamos dormir no caminho. Então tá bom, passeio, aproveita e pronto. Obrigado, igualmente. Ah, outra gente se encontra de novo pra ir gerando. Sim. Até mais. Tchau. 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 Não tá rendendo nada e não tem mais perna. Tchau. 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 E a gente ouça assim, não precisa ser assim. Nós íamos na cascata, acampar a cascata do Herval, em Santa Maria do Herval, e aqui a gente ia só que estamos muito cansados, não conseguimos mais pedalar lá. Praticamente lá eram 14 quilômetros. Aí nem nós nem acreditaram que nós íamos conseguir, mas pensaram em outra possibilidade dessa casa que eles têm aqui em Moher-He loneliness que eles guardam como depósito e Ele toca a bateria, eu acho, né? Daniela e Elias, aqui do Montreuter. E eles são muita gente boa. Nos deixaram, tem até wi-fi aqui. Isso aqui é cinco estrelas. Mas só pra nós. E agora vamos comer, tomar um banho e cochilar. Vamos dormir profundamente. Estamos muito cansados. E é isso aí. Vamos montar esse carro depois pra seguir viagem. Vamos ver agora a Aline dando um show de bateria. Isso aqui. Não, não sei. Eu esqueço os pés. Ela não gosta desse. É um... Eu não sei o que fazer. Vamos ver. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal